Cinco perfumes importados bons e baratos para você usar no calor, que são perfumes um pouco mais refrescantes, mais leves, que combinam com climas ou regiões de temperatura muito alta por muito tempo. Você vai precisar de algumas opções de perfumes refrescantes que combinam e deixam você com um acorde de perfume um pouco mais leve, um pouco mais luminoso, para esses dias de forte calor. E se você mora numa região onde é muito quente, é bom ter mais de uma opção para variar. Então eu peguei aqui cinco opções de perfumes importados, baratos, que combinam com a proposta do canal, mas que são perfumes leves, perfumes refrescantes, aromáticos, perfumes cítricos, perfumes aquáticos, para você escolher qual combina melhor com o seu estilo e aí tomar suas próprias conclusões. Quer saber que perfumes são esses? Então fica comigo, depois da vinheta eu vou te explicar. Bom, essa é a sua primeira vez aqui e não sabe o que está acontecendo. Bom, eu sou o Marcos Maciel, esse é o canal Meu Perfume, que a gente fala aqui de perfumaria, todos os dias, 11 e meia da manhã, com foco em perfumes de bom custo-benefício. Ou seja, encontrar para vocês perfumes baratos, promoções, algum site, algum cupom de desconto, alguma ferramenta para vocês comprarem um perfume de boa qualidade, você vai de fato usar, gostar, mas vai pagar um preço justo, um preço baixo, que cabe no seu bolso. Nunca vai ver eu aqui falando de perfumes super caros. Se esse tipo de conteúdo é interessante para você, a única coisa que eu te peço em troca é que você vá lá embaixo e se inscreva no canal, que é muitíssimo importante. Tem muita gente que me assiste aqui no YouTube que não é inscrito no canal, eu tenho mais de 200 mil visualizações por mês e tenho 25 mil inscritos. Não precisa ser um gênio da matemática para ver que essa conta não fecha, porque tem muita gente que me assiste, já assistiu 6, 7, 8 vídeos e não está inscrito. Então vai lá embaixo, não custa nada, é só para dar uma força aqui para o canal. Se inscreve e dá aquele like bem bacana. E se tem algum assunto de perfumaria que eu não falei aqui ainda, que você quer uma dica, quer uma lista, quer uma resenha, alguma indicação de um perfume, comenta aqui nos comentários, porque os comentários de vocês são a principal fonte de ideias de vídeos aqui para o canal. Beleza? Se quiser me acompanhar um pouco mais de perto, tem o Instagram MoisésMacial23, onde eu posto também conteúdo sobre perfumaria, mas também um pouco da minha rotina, bastidores do canal, um pouco do que está acontecendo na minha vida, para você me acompanhar, que a gente tem uma conexão um pouquinho mais próxima. Beleza? Vamos lá. Vídeo de hoje, pessoal, não tem nenhuma parceria específica, tá? Eu tenho uma loja de perfumes importados, eu tenho não. O canal tem uma loja de perfumes importados que nos apoia, que é a ABM Imports, e alguns desses perfumes vocês vão encontrar lá. O site da ABM Imports você encontra aqui na descrição do vídeo, e também tem um cupom de desconto para você pagar mais barato nessas compras lá, tá? Mas eu não sei se todos esses perfumes estão lá no site. Se não tiver, você pode pedir para o pessoal encomendar, que eles mandam vir para você, especialmente entregam nessa casa, com garantia de originalidade. Isso é muito importante em perfumes importados, mesmo os low cost, tem muito perfume low cost falsificado por aí. Fique ligado. Mas vamos lá ao conteúdo principal, que é a lista. Quais são essas cinco dicas de perfumes importados leves, para usar no calorão, que são bons e baratos. Primeiro dessa lista, esse aqui, David Beckham Classic Blue. Um perfume frutado, super gostoso, um acorde mais leve, um pouquinho que vai caminhar para o aromático, mas ainda é um frutado, mas não é muito doce. O que você vai ter aqui? Abacaxi, flor de violeta, toranja na saída, um coração com maçã, com sálvia, com gerânio também, que dá um acorde frutado, mas começa a receber alguns acordes florais, mas sempre bem luminoso, bem aberto, e uma base com madeira de cashmere, musgo de carvalho e patchouli, que parece ser uma base muito fechada e muito densa, mas não é. Os principais movimentos desse perfume são o acorde de saída, um pouco mais aberto, mais luminoso, que mistura ali um acorde herbal com alguns momentos mais cítricos. Essa parte dura bastante tempo, uns 20 a 30 minutos, para notas tão voláteis é um bom resultado. depois ele vai caminhar para um floral frutado, com o gerânio e a maçã especialmente, e depois que ele vai receber essa base com o musgo de carvalho, tendo um pouquinho mais de punch. Mas é um perfume fácil de usar, para o calor, como assinatura, o pessoal mais jovem ou o pessoal mais maduro, é um perfume que não tem idade, transita bem por várias situações, e para quem quer um perfume assinatura leve, importado, de boa qualidade e barato, o David Beckham, o Classic Blue, é uma indicação bacana. Não conheço toda a linha dos perfumes de David Beckham, nem de outros jogadores, esse aqui eu testei e gostei. Eu não tenho preconceito com perfumes, como eu já falei para vocês, tem muitas marcas low cost que fazem perfumes muito bons, e marcas caríssimas que fazem perfumes puramente dispensáveis. Então, não tenhamos aqui também, nesse canal, preconceito com marca. Não é porque é perfume de celebridade que é ruim, além de ser celebridade de um atleta, mas é um perfume bem gostoso. Relação de desempenho dele, não é nada incrível. Ele vai fixar umas 6, talvez 7 horas, e vai projetar por uma hora de forma moderada, mas sempre com esse acorde leve, aromático e refrescante. Muito gostoso e vale muito bem para você usar em prática esportiva, academia ou faculdade, especialmente esses três ambientes, acho que combina super bem. Beleza? Próximo dessa lista, para quem quer algo ainda mais leve. Está a 42 graus. Você quer um perfume para passear no parque, para jogar bola, para ir na academia, ou vai para um ambiente que é fechado, e quente, abafado. Você quer um perfume refrescante, assim, mais borbulhante, mais tipo um champanhe, de tão refrescante? Aí a minha dica é esse aqui. United Dreams Go Far, da Benetton. É um perfume super, super leve. O que você vai encontrar aqui? Uma corte de saída com notas oceânicas e sidra, sidra como a bebida, nota de lima, lavanda, lotus azul no coração do perfume, junto com cardamomo, e uma base com cedro, musgo de carvalho, e um toquezinho ambarado, lá no final, bem discreto. Não é um perfume doce, tá? É um perfume cítrico, bem leve, e bem gostoso. Esse aqui é para calorão extremo. Você vai fazer uma prática esportiva, você vai para um local onde você vai transpirar, vai estar muito quente, não tem ar-condicionado, você precisa de um perfume refrescante, que vai deixar você com a pele mais fresca, é aí que o United Dreams Go Far funciona, porque ele é um perfume puramente termoativado. Ele precisa de calor para aparecer. Esse perfume abaixo de 25 graus simplesmente desaparece. Então ele precisa de temperatura alta para se destacar mais, evaporar mais rápido, e se tornar mais perceptível. Não vai fixar muito, tá? Uma fixação na casa de 5 horas e meia a no máximo dos máximos 6 horas. Mas projeta bem por 1 hora e meia até 2 horas em situações de forte calor. Ele é um pouco mais chamativo, ele é um pouco mais expansivo, bem volátil, porém não fica muito tempo na pele. A qualidade é muito boa, e é um perfume para situações de extremo calor, como eu disse. Prática esportiva, academia, faculdade, um local com muita gente, um local abafado, com pouca circulação de ar, você precisa de um perfume que seja assim mais refrescante, é aí que eu indico o Benetton Golfard. Ele tem esse acorde mais refrescante, ele deixa você com um acorde aromático mais refrescante. E a saída cítrica dele também é bem leve, bem luminosa, perfume fácil de usar, de boa qualidade, e também bem barato, tá? Agora, você quer algo um pouquinho mais elegante, um pouquinho mais formal, quer um perfume assinatura, que você vai conseguir usar todos os dias, e vai te trazer um pouquinho mais de performance, tá? Então, você vai nesse aqui, o Stella Dustin Selfie, que é um perfume com um acorde principalmente verde, montado por o quê? Cardamomo, groselha preta e mandarina na saída, no coração lírio, alecrim, lavanda e manjericão, toque especial para o manjericão, que é a nota mais destacada do perfume, na base sândalo, madeira de guaiaca e almisca, ou seja, uma base aromática, um perfume aromático, com acordes que vão misturar o herbal com o verde, em alguns momentos, e também algumas partes mais aquosas, fácil de usar, perfume para assinatura, para dia a dia, para trabalho, eu acho uma dica muito boa, tem performance ok, tudo bem, não é incrível, mas é uma performance ok, vai fixar na pele ali, umas beirando de sete horas, vai projetar por uma hora, mas de forma moderada, é um perfume um pouquinho mais elegante, um pouquinho mais formal, que tem um toque um pouquinho mais adulto também, para você usar no trabalho, eu acho que é uma dica super interessante, vai combinar muito bem, vai te envelopar bem, te manter com um perfume que combina com o calor, não vai te deixar abafado, aquele perfume empapuçado, carregado, mas vai te trazer um pouquinho mais de formalidade, um pouquinho mais de elegância, num perfume com esse acorde mais moderno, público mais jovem, ou mais maduro, consegue usar, sem dificuldade alguma, perfume bem gostoso, fácil de usar, indicação muito boa para assinatura, ou para usar no trabalho, beleza? Também é um perfume bem barato. O próximo dessa lista, é para homens mais maduros, que querem algo mais distinto, sabe aquele cheiro mais de homem bem cuidado, aquele cheiro mais barbershop, de homem bem assiado, de produtos de cuidados masculinos caros, é isso que você vai ter aqui, no Animale For Men, da Grife Animale, um grande clássico da perfumaria masculina mundial, que vai trazer para vocês uma saída bem conhecida com limão, neroli e frésia, no coração lavanda, junípero e gerânio, e uma base com couro, um couro super limpo e macio, quase um cashmere, com musgo de carvalho e vetiver, ou seja, uma construção clássica de perfume masculino, tradicional, que não arrisca nada, e entrega um perfume com cheiro de banho tomado, e alguns acordes um pouco mais robustos, como o couro. Não chega a ser um perfume baladeiro, mas é um perfume um pouco mais chamativo, ele tem uma pressão de uma hora e meia, um pouco acima do moderado, é um perfume que eu classificaria como intenso, não chega a ser marcante ou bombástico, mas é um perfume um pouco mais intenso, ele tem um acorde mais adulto, mais maduro, mais formal, para usar no trabalho também, acho sensacional. Público mais jovem, talvez não se identifique muito com esse perfume, tem outros perfumes na Grife Animale, que são mais voltados para o público mais jovem, esse Animale For Men, é um perfume um pouquinho mais tradicional, não é vintage, não é old school, mas é um perfume um pouquinho mais tradicional, que pega esse lado mais clássico da perfumaria, para homens mais maduros, eu acho que é um perfume tiro certo, você vai usar em várias e várias situações, vai se encaixar em muitas delas perfeitamente, e vai deixar sempre você bem cheiroso, bem adequado, com um perfume que não arrisca, custa barato, e tem performance para te acompanhar, se não o dia todo, uma boa parte desse dia, anota essa dica, que o Animale For Men, é um clássico eterno da perfumaria, e é importante ter na coleção. Agora, se você quiser algo mais intenso, mais chamativo, vou fazer uma festa à noite, está muito quente, e eu preciso de um perfume, que eu consigo usar no calor extremo, mas que tenha mais projeção, que seja um pouco mais marcante, bom, aí a minha dica é essa aqui, da marca árabe Zirconia, o Wild, o Wild é um inspirado, é quase um contratipo, do Dior Sauvage, da Dior, ele é muito parecido, especialmente, a saída e o coração especiado, do Dior, com a pimenta preta, com a pimenta rosa, com aquele toque de mandarina, dando um acorde cítrico, mais energético no perfume, o momento no coração, com a pimenta de Zircon, também está presente aqui, a lavanda está presente aqui, o acorde da base, com cedro, com ládano, com aquele ambroxão, um pouco mais sintetizado, também está presente nesse perfume, então ele tem muito, mas muito, do Dior Sauvage, é de fato, bem parecido, mais parecido, que muito contratipo nacional, não diria que é uma homenagem, eu diria que é um contratipo mesmo, é bem parecido, e também tem um desempenho, bem legal, ele vai projetar na pele, por umas duas horas, um pouquinho mais vibrante, também é um perfume termoativado, se a pele esquentar mais, ou o ambiente estiver muito quente, ele também ganha mais desempenho, ele vai fixar bem, por umas seis até sete horas, e é um perfume de boa qualidade, rico nas suas notas, uma construção um pouco mais complexa, passa mais naturalidade, passa um pouco mais de, esse perfume um pouco mais requintado, mais bem encaixado, não tem notas muito sintéticas, é um perfume bem confortável de usar, especialmente para quem gosta do Dior Sauvage, e com relação a ocasiões de uso, praticamente qualquer coisa, extremamente versátil, fácil de usar, combina com o calor, trabalho, faculdade, prática esportiva, uma festa à noite, uma balada, cursinho, cinema, qualquer coisa, é um perfume que se encaixa muito facilmente, desde o público mais jovem, 17, 18, 19 anos, até um senhor de 40, 50 anos, sem dificuldade, transita muito bem, é um perfume fácil de se encaixar, nas mais diversas situações, com boa qualidade, bom desempenho, e um preço justo, custa menos de 200 reais, e é um bom perfume importado, para você agregar na sua coleção, 5 dicas de perfumes importados, bem baratos, cada um no seu estilo, para você usar no calor extremo, e tórrido, você que mora em regiões muito quentes, como eu disse no começo do vídeo, é bom ter mais de uma opção de perfume, para usar nessas condições de mais quente, mais calor, onde é vários dias seguidos, de temperatura muito alta, então é bom ter aquele perfume, para dar aquela quebrada, para não ser o mesmo cheiro, todos os dias, que o seu olfato, vai acabar se acostumando, você vai deixar de sentir o seu perfume, e as pessoas ao seu redor, também, tá legal? Gostou dessa dica? Então vai lá embaixo, verifica se você já está inscrito, se não está inscrito, já se inscreve no canal, dá aquele like, e volta de novo aqui amanhã, 11h30 da manhã, para mais um vídeo, falando de perfumaria, com custo e benefício, no ponto central, muito obrigado, até uma próxima, e tchau. Tchau.